Olha minha gente, nós estamos aqui no trevo de acesso à cidade recebendo o prefeito Orlando Jorge. Hoje, sexta-feira, dia 30, a nossa cidade começa uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Para a pessoa, 30 anos a mais. Os números estão baixando, Orlando, e isso é sinal que um bom percentual da nossa cidade já está ficando imunizado. Gonçalves, isso é sinal que nós vamos ter um futuro promissor. Nos livrarmos dessa mazela que é essa pandemia da Covid-19. Nós já passamos de 40 mil pessoas vacinadas, pelo menos com uma dose. Eu quero, de antemão, dizer o seguinte. Hoje nós estamos iniciando 30 anos, a juventude começando a ser imunizada. É importante demais que você participe, não só nas UBS, mas também no Drive-Thru, na Secretaria de Saúde. Nós estaremos durante todo o dia de hoje fazendo essa vacinação a partir de 30 anos de idade, 30 anos e mais. Agora, a partir da segunda e da terça-feira que vem, eu não quero misturar, mas eu tenho que dizer. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tomou a primeira dose, você precisa se informar direitinho no site da Prefeitura. Tudo é divulgado, tudo é direitinho para a gente fazer a segunda dose e ter a conclusão da sua imunização. Seja qual foi a vacina, né? Seja qual foi a vacina. A não ser a dose única. Exatamente. É preciso que a gente conclua o processo para que a gente fique imunizado, que a gente fique seguro do que estamos fazendo. Eu peço que todos façam o pré-cadastro antes, para que a gente possa facilitar a nossa agilidade. Agora vamos ter muita gente, né? De 30 anos e mais. Nós estávamos, na semana passada, com 35. Agora chegou uma remessa importante de vacina e, graças a Deus, que a gente agora avança mais, diminuindo a faixa etária. Pela sua experiência vivida, foi liberado música nos barzinhos. Os bares e restaurantes vão começar a funcionar até meia-noite, a partir de segunda-feira. Outras categorias esportivas já tem público garantido. Eventos sociais passam para 200 pessoas. Isso lhe preocupa ou está dentro da tranquilidade do protocolo? Olha, preocupa e é importante que aconteça. Agora é importante que também a gente possa se prevenir. Cada um pode participar das festas, das atividades, dos bares. A musiquinha no barzinho é coisa... é delay, né? O cantor precisava disso também, né? O cantor, os artistas precisam, o pessoal de música que trabalham com som também precisa. Agora é importante que a gente possa evitar agora, nesse momento que ainda está em ebulição a pandemia, que a gente evite dançar, se aproximar demais, está entendendo? Evite... a gente pode participar, todo mundo na sua etiqueta respiratória, com sua mascarazinha. Não dá para a gente vacilar, não dá para vacilar ainda. Principalmente quem não estiver imunizado ainda. Exatamente, a faixa etária... O público-alvo, né? Exatamente. Essa faixa etária que não se vacinou ainda, está perigosa ainda, gente. A gente está vendo que essa doença ainda não está... A comunidade científica mundial ainda não conhece os meandros da doença. Então o que a gente tem que fazer? Se vacinar e tomar cuidado. Eu uso duas máscaras, eu tirei a máscara agora para poder falar com vocês aqui de forma mais tranquila. Mas eu uso duas máscaras com receio de que venha a ser acometido de novo, que eu tomei a vacina em março. Então, eu acho que é importante a gente se prevenir, sabe, Gonçalo? Olha, quais as conversas que você tem com o secretário Fernando Mello sobre volta às aulas presenciais? Olha, a gente está... eu acho que nós vamos ter uma rodada agora, no final do comecinho de agosto, com todos os professores, aqueles que já foram imunizados, que já tomaram as duas doses. Eu acho que a gente está bem perto de começar as aulas. Vou marcar com o Fernando, o coletivo de gestores da Secretaria Municipal de Educação, concluir todo o processo de estratégia para a gente iniciar. Você esteve visitando o lixão. Qual é a notícia que traz de lá? Olha, muito preocupado com essa questão do lixão, porque a gente precisa cumprir um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Até novembro nós teremos que ter o destinamento do nosso resíduo sólido, que não pode ser o lixão. O lixão será interditado nos próximos dias. E estamos ultimando todo o preparativo para iniciar o processo de recuperação da área degradada e fazer o destino correto. Eu estou sonhando que possa ser Passira, mas se não puder ser Passira, vai ter que ser em outro local. Tudo indica que será Igaraçu. Eu não consegui a licença. Tivemos várias gestões junto ao CPRH, mas não fui nem atendido pelo CPRH. É como se eu não fosse o prefeito de Limoeira. É um negócio meio escabroso, meio duvidoso. A verdade é que a gente estava pensando em fazer uma estação de transbordo aqui no município, porque eu não sei quando é que fica pronto o de Passira. Eu acho que vou ter que remeter esse nosso resíduo para Igaraçu. Isso aí seria uma despesa a mais para o município? É uma despesa muito grande, porque você pegar o lixo de Limoeiro e transportar em caminhões, em compactadores, em fazer o transbordo num caminhão adequado, isso custa caro. A gente está estudando, vendo ainda quais são as possibilidades. Eu estou sonhando que Passira fique pronto, mas a gente não tem uma informação oficial. De repente, nós vamos ter que fazer uma licitação para fazer o transporte para esse resíduo ser encaminhado para Igaraçu. Mas nós vamos iniciar com a cooperativa dos catadores. Eu ia falar nisso agora. Tem muitas pessoas que sobrevivem daquilo ali. Pois é. Nós vamos começar agora, numa parceria que eles estão criando com uma empresa local, a KDK, um processo de coleta seletiva do lixo. Então, vai ser transportado o que não for reciclável. A gente espera que diminua muito em quantidade de lixo, em toneladas, esse transporte que nós vamos ter que fazer para outra cidade. Nós tivemos agora um momento de emancipação política e você entregou algumas obras prontas de calçamento, a ponte da samambaia. Mas tem muita coisa em Limoeiro que ficou como se fossem restos a serem cumpridos e obras a serem consertadas. E outras que ficaram no anúncio. Tem alguma programação para isso, Orlando? Não. Nós estamos iniciando aos poucos toda a retomada dessas obras. Estamos trabalhando junto à Caixa Econômica para viabilizar, por exemplo, o ginásio de esporte. No final de 2020, a gestão cancelou o contrato, cancelou todo o processo de contratualização da empresa que tinha vencido a licitação. Eu acho que começaram, pararam, não sei o que foi que aconteceu, aí fizeram um destrato no final do ano. Nós estamos tendo que fazer um novo contrato, nova licitação, novo processo. A gente precisou apresentar à Caixa todo o estudo. Por quê? Porque tudo aumentou, né? Ferro aumentou, cimento aumentou, areia aumentou. Todos os insumos de uma engenharia, de uma construção civil aumentaram. Todos esses insumos aumentaram. Então a gente precisava adequar, fazer todo o realinhamento de preço e solicitar o parecer da Caixa. Nós estamos aguardando, eu acho que até o comecinho de agosto, primeira semana de agosto, a Caixa estará nos dando a autorização de licitar e recontratualizar. Eu acho que será uma das primeiras obras a iniciar, reiniciar e a gente pegar com força. Porque o recurso está garantido. A outra obra é o mercado público de Limoeiro. O mercado público que a gente conhece como o mercado da farinha. Essa obra também está em análise na Caixa Econômica, aguardando que a Caixa nos autorize a licitar e contratualizar a empresa que vai requalificar, inclusive separando todos os boxes, tendo o seu medidor de energia. É uma obra importante. A outra obra que está em processo também de análise e de reestruturação é a questão da ponte. Mas nós estamos também tomando providências para fazer quase que uma avaliação comercial imobiliária e uma avaliação de engenharia. Para poder indenizar, para poder negociar com os proprietários dos imóveis que estão localizados exatamente onde vai passar a ponte. Então, se eu não me engano, são três imóveis e nós estamos com certeza concluindo esse processo de avaliação. Eu fiz questão de fazer uma avaliação de engenharia. Se você fosse construir uma casa daquela, quanto é que você gastaria? X reais para construir. E uma avaliação comercial barra imobiliária, que é para não ter nenhuma injustiça com os proprietários. Toda obra pública, toda obra que tem uma necessidade como essa, tem que se tomar uma decisão. Essa decisão nós estamos tomando. Orlando, a Zona Azul finalmente vai ser implantada em Limoeiro, diante do projeto que o Coronel Canel apresentou na Câmara. Agradou a todos os vereadores, inclusive ele como secretário, foi uma pessoa que deixou os vereadores encantados pelas ideias, pelo apoio que ele deu para apresentar esse projeto. Finalmente isso vai acontecer em Limoeiro? Olha, Gonçalves, esse é um assunto importante, um assunto que o comércio já sonha com essa determinação, porque nosso comércio é essencialmente centralizado em três ruas, nas três ruas que todo mundo já conhece. E aí as vagas de estacionamento são muito reduzidas. O Coronel trouxe essa discussão de volta, essa discussão já foi objeto de discussão e de projetos e outras gestões, como a gestão de Ricardo, a gestão de Tiago. Nesses últimos quatro anos é que ninguém falou nisso. Mas a gente volta pautando esse assunto, não só no comércio, mas também na Câmara de Vereadores. Já a Câmara de Vereadores, inclusive, me parece que tem uma lei. Então eu queria muito ouvir, assim, tecnicamente, o que aconteceu lá em Carpina, porque me consta que chegou o meu conhecimento que foi implantado... E não deu certo. Não deu certo, depois voltou a ser implantado, a ser reimplantado. Então eu acho que é uma alternativa. Se todo mundo está dizendo, a grande maioria da população está dizendo que é uma saída, eu acho que não tem porquê a gente não implantar. E nós vamos implantar. Nós vamos fazer toda a documentação, eu acho que passar pela Câmara de Vereadores de novo, atualizar o projeto, o Coronel escutar as pessoas, escutar todos os... A gente fez essa escuta, escutou o comércio, as lideranças empresariais. Eu acho que está no caminho certo. Bom, você amanheceu essa quinta-feira andando por dentro de Limoeiro, Secretaria de Obra, Lixão, Canteiro. É assim mesmo todo dia, você olha as coisas com todo cuidado aqui, feito, estava olhando esse letreiro aqui da entrada? Pois é, a gente gosta de ver o que é que está sendo feito e se está sendo feito de forma competente. Eu acho que o recurso público precisa ser bem aplicado. Não adianta eu ficar dentro do gabinete só atendendo as pessoas e a maioria das pessoas agora é pedido de emprego, a prefeitura não pode empregar, não pode. Chega no limite que você não consegue mais fazer emprego. E aí eu prefiro ficar ouvindo as pessoas. Hoje mesmo eu escutei uma denúncia num programa falando do loteamento de Santo Antônio. Não cheguei lá ainda porque vim dos... Foi no 96 a notícia mesmo. Pois é, vim dos... Com Luiz Corrêa. Com Luiz Corrêa. Vim dos Mendes, ia em Urucuba, fui no Lixão, fui na Rua 2 da Cidade Alta, que é ali pertinho da usina de Otaviano, as obras de esgotamento sanitário e de calçamento que está sendo feito lá. E estamos aguardando o empresário que ganhou essa licitação, que começou a trabalhar. Nesse ano nós só conseguimos realizar cinco ruas com essa licitação, que é fruto das emendas parlamentares do deputado federal Ricardo Teobaldo. Nós estamos aguardando esse empresário que é um construtor. Inclusive vai trazer para nós uma decisão. Ou ele volta com força para a gente fazer os bairros periféricos, por exemplo, Lagoa Azul, loteamento de Santana, Morada Nova, todas as obras que a gente tem. Cinhazinha. Tem muita obra. Tem 20 milhões em obra. Em calçamento eu não posso te dizer agora exatamente qual é a gente, porque tem a ponte também nesse pacote de emendas de Ricardo Teobaldo. A ponte, se não me engano, são 10 milhões e meio. Ainda tem a conclusão da obra de duas pedras, da passinha do seu Adalto até duas pedras. Aquela obra não foi concluída, foi concluída apenas o asfalto, mas faltam as drenagens, faltam as calçadas. Dali de seu Adalto até duas pedras, para que a gente possa reorganizar todo aquele perímetro ali e não ficar uma obra sonrisal, porque o asfalto junto com água e com lama, ele se dissolve, não vai dar dois invernos. Então a gente está esperando que a empresa volte para Limoeiro, a empresa está fazendo a obra de forma lenta. Eu sinto a sensação de operação tartaruga. Inclusive essa obra de duas pedras tem prazo. As obras de calçamento, o prazo é outubro e a empresa está fazendo corpo mole. Houve um prejuízo na gestão de 2020, eles tiveram um prejuízo porque fizeram algumas obras sem licitar, sem contratualização. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu cheguei em janeiro. Isso foi 2020. 2020 eu não posso responder por 2020, não é verdade? Então a gente está assim, alinhando as coisas para voltar com força nas obras que a gente anunciou, inclusive, no seu programa. Ok, conversamos assim com o prefeito Orlando Jorge, rondando o município nessa manhã de quinta-feira. Gonçalves Filho, para a Cultural FM, e WebTV é a Notícia. E WebTV é a Notícia.